Chegou a hora da disputa final para comandar quem narra é ele de Piratininga São Paulo, ele é Nivaldo Texano Nivaldo Texano e a grande final É a grande final de Assis, olha a galera de Assis, tudo bem? Vem ele então agora, Fabrício Domingos da Costa, 25 anos de idade Ele vem para a paulista agora no Mato Grosso do Sul Presta atenção agora, o atual campeão de Barretos Falando a grande, a grande final da Ficarinha Assis Ele vai no grego agora, boiada N Abus Portão Comerciagro para ele, valendo a grande final Campeão de Santa Cruz do Rio Pardo, campeão de Catanduva, campeão de Itajobi, Nipoã e Acre O atual campeão de Barretos está com fome de boi Portão Comerciagro agora, valendo ele, é canhoteiro Desceu a perna do holandês, vai começar Abre o portão para ele, chegou para fora holandês, agora é o grego É da N Abus, o quadro boi está na contramão Grita para ele, é sensacional E o pula do N Abus, e faldo Texano Abrício Gomes da Costa de Cuiabá Paulista, grego da N Abus E a primeira parada da final, Rogério Paiti Grande conjunto na pista da Ficarinha, abertura da primeira montaria Toro grego, Toro honesto, Toro de show, rodando na direita o cowboy canhoteiro E o cowboy campeão de Barretos, dando um show na pista de Assis Eu aguardo a nota dos nossos juízes no sistema de imagens Na grande final, com Comerciagro, aqui seu produto tem valor Se crede, gente que coopera creche, é um CRP Ficar 2023, a nota, Rogério Paiti Ele pula para a terceira posição, Boa Fabrício 88,25 Vem Paulo Henrique de Oliveira O jovem talento de 18 anos, agora gatilho do Tercio Miranda É uma máquina, Rogério Paiti Olha lá nos painéis Quero mandar essa montaria, meu parceiro André Silva Tá lá em Campo Novo do Paracis História de genética É genética da Silva Abus Máquina do Tercio Miranda Pra cima, PH Tá no relógio, tá no clock, agora já entrou no tempo lá Paulo Henrique de Oliveira, agora de Britânia no Goiás Valendo a grande disputa, a final, a hora é agora Gatilho do Tercio Miranda, portão mil cores Assis, focada ali no portão Preparado, vai ele O Goiano, o Goiânio Abriu o portão, agora gatilho Vá no Henrique de Oliveira Gatilho do Tercio Miranda Vai tudo embora Esse touro, a companhia do Tercio Miranda Recentemente adquiriu, pertencia à máfia do boi Olha que saída do touro gatilho, hein Touro fortíssimo, touro que gira muito forte Na contramão do cowboy de Britânia Hoje, infelizmente, ele não suportou os oito segundos Deu touro gatilho, touro do Tercio Miranda Gustavo Luiz Silva, agora 17 anos de idade Ele vem de inocência Vem do Mato Grosso do Sul Agora é mito do Tercio Miranda É o campeão de Barra do Garça Campeão de Aurilândia Campeão de São Pedro do Turma esse ano Portão construturado Assume o amigo Rogério É mais um Jovem Talento Jovem Talento contra um excelente touro Agora juntou a fome com a vontade de comer, Enivaldo Simbora! É o mito do Tercio Miranda Agora é pra cima Maestra, é hora de pegar Construtora do Aço Valendo a grande disputa A disputa final A lança pra fora Jogou o mito É do Tercio Miranda Inverteu a roda Cadê o grito de Aço? Segura meu garoto Ele vai parar Linda demais Pula de lá Pula de lá Gustavo Luiz Silva de Inocência do Mato Grosso do Sul Mito do Tercio Miranda A pedido dos juízes Nós vamos alvar novamente Rapaz! Juízes pedem alvar Pra verificar se aconteceu Algum problema durante a montaria do competidor Volta a imagem e congela, Mariotto Pra você que tá assistindo o rodeio e precisa entender das regras Sem dúvida As regras do rodeio dizem Que ao abrir da porteira O cowboy precisa parar os oito segundos Mas ele não pode tocar em nenhuma parte do toro Com a mão Com o rosto Com nada E aí No replay da montaria dá uma olhada o que aconteceu O toro entrou rodando E ele tocou com o rosto no toro Muita gente talvez não consiga entender que Às vezes o cowboy até deixa dar uma batidinha no rosto Pra poder se equilibrar E voltar em cima do toro Mas regras são regras, Rogério? Uma pena Mas as regras não permitem isso E aí no VAR deu pra ver exatamente O momento Ó, vou congelar a imagem pra vocês verem de novo O momento em que ele toca no toro Vocês vão poder perceber agora O toro vai puxar ele pra frente E agora Ó o momento exato Ali, ó Tá vendo? E os juízes tem olhos de lixo pra isso E pediu uma salva de famas ao Rafael Moura Nosso juiz Com um olho só Enxerga mais do que muita gente Porque ele é Tem um apelido de cego No rodeio brasileiro O portão é Copacana Muito obrigado Os amigos de Rafa Calçado Sicredi Regional Delas Muito obrigado Fema Do lado esquerdo o portão Copacana Valendo a final Maroquinha Rogério Ronaldo Miranda no sistema de margem Eu quero ver a diferença pro líder Tá em sétimo Cento e vinte e sete Vinte e cinco atrás Tito ele não leva Mas pode subir bons pontos na classificação Vamos ver Desceu a perna agora Vai mandar abrir jogo pra fora Maroquinha da Califórnia É uma máquina de pulo na final Vai encontrar o pula agora Pula no alto Senta na corda Deixa o toro pular Sensacional Pula fora de lá Viva Valdo Texano Ronaldo Miranda Paranaense Maroquinha da Califórnia Como eu vinha explicando pra vocês Ele estava cento e vinte e sete vírgula vinte e cinco pontos Atrás da liderança E eu disse que o título ele não leva Porém A premiação dos competidores Do primeiro ao décimo Ela vai descendo né O campeão leva vinte mil Segundo leva seis Depois quatro E vai descendo Portanto Qual maior for A colocação dele no rang dos dez É mais dinheiro que ele ganha Faz um bom trabalho Olha lá Ele pula pra segunda posição De oitavo pra segundo Oitenta e seis e vinte e cinco Ele faz o diferente da NABUS É o campeão gol de Cowboy É o campeão aqui em Assis dois mil e dezenove Tá ele agora o campeão de Santa Juliana Rogério Pátio Portão é case A noite é gigante de domingo Valendo a grande final Vai ele Vai ele Diferente da NABUS Disputa final Apagou a mão direita Marçal da Americana Agora ganhou o gol de Terce E jogou pra fora Diferente da NABUS Pulou picado Tá sentado na máquina E na cena Almeida Alves Diferente da NABUS Cinco ponto vinte e oito No cronômetro E na disputa final Os touros vem levando vantagem sobre os Cowboys O Renan Não consegue os oito segundos O touro ameaçou de entrar na direita E aí o touro espirra pro lado contrário Quando ele perde as pernas Perde o contato Não deu pra ele Deu um touro diferente Toro da NABUS E na disputa final Samuel Thiago agora Ele vem Ele vem de Mirante do Paranapanema É um dos grandes campeões do circuito O Rancho Primavera É o cara que mais ganha etapas Rogério Ele já ganhou vinte e duas vezes Etapa do campeão da Já foi campeão de Jaguar Iunda De Cândido Mota Tricampeão de Mirarela Campeão de Darumano Toro Dizio Toro Jovemira Rapidíssimo Mas não terão a ver Que ele está na terceira posição 81 e 75 atrás Toros de final Sempre proporcionam notas Acima de 85 e 88 pontos É parar e assumir a ponta Do rodeio Samu É disputa Final Texano Pula de lá Nivaldo Texano Amo é o Thiago do Mirante Do Paranapanema Diesel do Juvenal Na disputa final Ele é sem dúvida alguma Um dos cowboys mais técnicos do mundo A categoria Do Samuel Thiago Cowboy Ele é um cowboy completo Porque ele tem tudo Que um cowboy Pra montar e torres precisa Sabe montar Cowboy que não bebe Cowboy que treina Todo dia Olha lá a categoria dele Toro Dizio Normalmente roda na direita Que hoje entrou no escritório Hoje foi rodar na esquerda E aí Ele vai assumir a ponta do rodeio Vai jogar pressão Pra todos os outros cowboys Ô Nivaldo Tô vendo o Samuel aí Deixa eu explicar uma coisa Pra vocês Gente Todos na vida Tem às vezes Alguma dificuldade Seja no trabalho Onde seja Samuel Thiago A gente sempre fala O maior campeão De etapas Do CRP Mas às vezes O cowboy de rodeio Também atravessa Momentos duros Fica às vezes Dias Semanas Meses Sem ganhar um prêmio E ele precisa estar ali Às vezes não tem dinheiro Pra ir pro rodeio Mas eu queria dizer pra você Samuel Que são fases Você é um grande cara Você é um grande cowboy Samuel Thiago É a cara do nosso circuito Rogério Eu falei isso Nós conversávamos ontem Sobre isso Sobre fase Desculpa te derrubbei É isso Eu tô dizendo Porque ele tava montando Muito mal nesse ano E agora Aqui nesse rodeio de Assis Ele reencontrou A sua fase Mesmo sendo Um grande campeão O grande campeão Não estava bem Às vezes a cabeça Do cowboy não tá boa Mas hoje Eu senti que ele Conseguiu Reencontrar Seu grande momento Pois no lugar Ah graças a Deus Que o Rogério falou Esses dias Montando mal Acho que foi Uns dois meses aí Montando mal Aí a gente como Um campeão Você leva muita pancada Você chega em certo lugar O povo fala É cobrado né É cobrado Não tá virando mais nada Isso aqui é pra esses povo Que criticam a gente E quero agradecer Primeiramente A Deus O Rogério Que sempre acreditou em mim Minha namorada Que me apoia bastante E minha família E se a gente for ligar Pelo que os outros falam Ninguém deve não Então isso aqui Quero agradecer ao Rogério E toda a minha família Que me apoia E é isso aí E agora pra frente É outro jogo Já que você falou Sobre isso Rogério Eu tenho algo Que eu aprendi na minha vida Como ser humano Um cara que Lá atrás Catador de reciclável Criança Enfim Hoje Jesus me trouxe até aqui E uma coisa eu tenho aprendido No caminhar com Deus Rogério Seja uma fase boa Seja uma fase ruim Tudo vai passar Guarda isso com você Vai passar Seja bom Seja ruim Vai passar Mas como nós conversamos ontem Essa fase boa chegou de novo Então tem que catar Comer no meio do pão Não, agora Pegar firme E bola pra frente Essa copa tá acabando Semana que vem tem outra E nós vamos pegar essas copas aí Tudo no meio do pão Vou lá E com essa montaria Só quem gostou Do povo de Assis e região Uma grande salva de povos Ele volta pra liderança Do rodeio Do sistema de imagens A nota De Samuel Thiago Pula para a ponta Nesse momento Ele assume o cheque De 20 mil reais Parabéns Samuel Cidade de Assis Mãozinha pra cima Assim ó Mãozinha pra cima Assim Só pra quem está Torcendo pra o Silvio Mãozinha pra cima Assim Porque é a hora Que abrir o portal Eu quero ouvir O grito da galera Eu não vou nem narrar Eu quero que você grite Eu quero que você incentive Sabe por quê? Ele está ouvindo o teu grito Ele está em casa Ele sabe que Talvez pode não ser o campeão Mas ele quer parar Ele quer mostrar Que ele é capaz Vai que as lagas Atentos ao portão Queima agora Vai ele Silvio Silvio Alessandro E Alexandre Júnior É Silvio Não popular Silvio Cadê o grito? Abri o portão pra ele Agora vai embora Cadê o grito De Assis Grita pra ele Vai Silvio Fica no mais Viajou Viajou Mifaldo Texano Silvio Silvio Alexandre Júnior Lendário Do Terço Miranda Uma máquina na final Mesmo ele caído Eu queria pedir De todos vocês Uma grande salva De palmas Ao Silvio Alexandre Faz parte Caia da vida Limpar tralha Que a semana que vem Tem mais Silvinho Vem cá Silvinho Vem cá Silvinho Vem cá Silvinho Já tentei ser cowboy Não virei nada Mas nunca tive o prazer De montar na minha cidade Amanhã segunda-feira Todo mundo vai te ver Na rua Vai conversar com você E eu acho que não tem Prêmio maior do que esse aqui Quer ver? Quer ver? Merece mais Merece mais Cadê ficar? Nunca de cabeça baixa Nunca Um verdadeiro campeão Sempre tá com a cabeça erguida Olhando pro alto Da onde vem a força dele Uma salva de palmas Mais uma vez Chegamos agora A parte decisiva Do rodeio E da Copa Submetal Apenas três montarias Pra acabar o rodeio E os três Tem chance De levar os dois títulos Próxima montaria Lucas Paiva Tá em sexto Sempre três pontos atrás O título da Ficar Ele não consegue Mas o título da Copa Dependendo da montaria E da quantidade de pontos Ele ainda pode levar Por isso Vamos juntos agora Vamos ver Lucas Paiva 24 Ele vem de Guairaçá Ele vem do Estado do Paraná Fantástico pra ele Do Parcão de Esmaia Agora então Não vale mais o título da Ficar Agora vale a Copa Submetal Vivela Ele tá preparado Copa Submetal Vai mandar o portão secreto E jogou pra Paraná Vai Paraná Esse Carra do bom O Lucas Paiva Tá na tua mão É só administrar Cadê o grito da galera Linda demais Pula de lá 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 Lucas Paiva Fantástico do Marcondes Maia E o que acontece agora Meu amigo Rogério Paito Pula de lá Ele deu uma aula de montarias Grande conjunto Excelente torna 2M do Marcondes Maia E o Lucas Canhoteiro Torno entra girando na mão Como é que ele joga o braço Joga o braço Joga o braço Faz um grande trabalho Consegue os 8 segundos E o ansioso Aguardo a avaliação dos nossos fizes No sistema de imagens 88 e 75 Então agora vem ele Portão regional dele Está pronto mais uma Carlos Andrade Oliveira 23 anos de idade Ele vem de Itapemiri Itapemiri no estado do Goiás Ele vai no avião agora Do Marcondes Maia Campeão de Tumã Campeão de Vicente Campeão de Bela Vista No Goiás Está preparado o menino Agora na disputa final Ele vem de Itapemiri Itapemiri no estado do Goiás Avião do Marcondes Maia Está no clock Está no relógio Já falou da Rafael Moura Carlos Andrade Oliveira Bora Goiano Bora Goiano Valendo uma grande final O momento é esse É hora agora O povo de Assis te espera Os assinantes do canal do Youtube Te aguardam O povo quer ver Mão direita na porta americana Agora ele é destro Vai jogar pra fora Jogou pra fora O avião é hora de decolar É do Marcondes Maia Valdo Boi Está com o braço Forta na corda Livaldo Texano Carlos Andrade Oliveira Avião do Marcondes Maia Decolou E aí O líder do campeonato Carlos Andrade Oliveira Desolado ali no fundo do brete No canto do brete Porque ele precisava Dessa parada De todas as formas Mas foi vencido Pelo Toro Avião Infelizmente O Carlos Andrade Que liderou boa parte Da temporada Hoje Não conseguiu vencer O seu touro Vai ficar longe Na classificação E os pontos Não serão suficientes Para vencer A Copa Sul-Metal Faz parte Deu Toro Avião Toro da companhia 2M Toro do Marcondes Maia E agora nós vamos Para a última montaria O competidor que vai montar Agora Foi o único Que não caiu De nenhum touro Até o momento Olha lá Ele está em segundo 100% de aproveitamento Ele está em segundo 6 e 75 atrás Quer dizer o que? Ele parar Ele leva Se ele parar E ganhar o rodeio Ele vai ganhar A Copa também E o campeão da Copa Leva 50 mil reais Se ele cair O Lucas Paiva Vai levar a bolada inteira Valendo agora Nivaldo Quase 70 mil reais Em prêmio 70 mil reais Em oito segundos Douglas Xavier 26 anos de idade Ele vem em Paraná Vem do estado do Paraná De Santa Cruz Do Monte Castelo Ele vai do Rei do Norte Agora do Terço Miranda Guarda Todo mundo quer ver O que será que vai acontecer? Paranaense No Rei do Norte Amarrou mais uma vez Entrou no relógio Tá no clock Tinha feita pra lançar Joveu pra fora Agora Paranaense Valendo lá Tá na tua mão A do boy Ai 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 Fugiu de essa Valdo Texano Douglas Xavier Paranaense Do Rei do Norte O que foi isso? Rogério Pait 5.41 No cronômetro Que saída Do Toro Rei do Norte Toro da Companhia Do Terço Miranda Dá uma olhada O Douglas Entrou certinho Entrou Jogando o braço Na direita E ai Eu achei que ele vinha Com a montaria dominada Uma pena Escapou a perna Foi embora Hoje Não deu pro Douglas Xavier Deu Toro Rei do Norte Toro do Terço Miranda A Paz do Céu A Paz do Céu Que judiação Toca Mestre Todo início de rodeio A gente faz o nosso momento de prece O nosso momento de oração Para que nada mais grave aconteça com os nossos competidores E eu queria agradecer a galera também da Trônica que está por aí Graças a Deus o motor da ambulância não funcionou E nem um dia né Rogério E nem um dia Exatamente Cinco noites de festa E hoje eu queria agradecer a esses meninos aí Eles levam a marca da Pererê por todo o Brasil Campeão da Ficar 2023 No sistema de imagem do CRP Ele é Samuel Thiago É o grande campeão E o campeão da Copa Submetal Ouvido na pista Ele é Lucas Paiva O Paranense de Guaidação É o grande campeão Representando a cerveja burguesa Moinho Real O abívio diretor O Léo nosso parceiro junto Eu queria agradecer a Casa de Conte Na pandemia Quando ninguém fez rodeio no Brasil Só teve uma marca de cerveja Que acreditou no rodeio brasileiro E essa marca se chama Cerveja Burguesa Ela tem a marca estampada nos nossos bretos Ela participa dos rodeios E eu preciso dizer isso de peito aberto Porque durante os dois anos Quando nós não tivemos um evento sequer Aqui na Ficar Mas fizemos rodeio somente para transmitir ao vivo E foi a cerveja burguesa Que patrocinou as nossas lives Junto com mais alguns parceiros Então Léo Leve nosso abraço Ao nosso Gersinho Esse é o Gerson Conte Parceiro da nossa Ficar Pega a Lívia O troféu E representando os nossos parceiros Representando E vai levar 50 mil reais Ao campeão da Copa Submetal Ele é Lucas Paiva O Paraná Este de Guaidação 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 Obrigado.